O projeto de lei 11 de 2013 dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias do Corpo de Bombeiros nas instituições de ensino tanto pública quanto particulares em Santa Catarina. Conforme o projeto, a vistoria será feita anualmente antes do início do ano letivo. O deputado José Ney Ascari, relator do projeto, explica a importância da ação. Acho que a palavra certa é prevenção. A Assembleia, ao dar seguimento através da Comissão de Justiça a essa proposta, cria um novo mecanismo de fiscalização. Sempre antes do início do ano letivo, o Corpo de Bombeiros catarinense tem essa atribuição de fazer a vistoria em todas as unidades de educação do Estado, justamente para prevenir eventuais sinistros. Acho que é uma bela iniciativa e a Assembleia, uma vez deliberando favorável definitivamente essa proposta, dá uma contribuição também nessa linha de busca de segurança para as unidades escolares de Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto de lei complementar que cria e transforma cargos e funções gratificadas do quadro de pessoal do Poder Judiciário.